Hi, how are you? Fine, good, I'm fine too. In this lesson, it is time for our test number 3. Então, é a hora de fazer a nossa prova 3 do curso, né? Sua terceira prova. E estamos na metade do curso básico, né? Vocês sabem que o curso básico é composto de 12 unidades com 6 provas, né? Nós já estamos, nós terminamos a unidade 6 agora, vamos fazer a terceira prova e é meio caminho andado para o final, né? O valor da taxa de prova é somente 10 reais, ok? O pagamento é feito pelo Pacto Seguro, o que lhe dá total segurança de que você realmente vai receber o seu material. A prova é enviada por e-mail no mesmo dia útil da aprovação do seu pagamento. Nós sugerimos as opções de boleto bancário ou cartão de crédito. Por quê? São as maneiras mais rápidas para o PagSeguro aprovar o seu pagamento. Se você faz o pagamento por boleto bancário, o PagSeguro leva um dia útil para aprovar seu pagamento e me avisar que você pagou e que é para eu enviar o material para você, enviar a prova. E o cartão de crédito, ele pode ser aprovado até no mesmo dia que você faz o pagamento, mesmo que seja sábado ou domingo. E aí o PagSeguro já me avisa que você fez o pagamento, que seu pagamento já está aprovado. E aí nós enviamos a prova no mesmo dia útil da aprovação do seu pagamento. Então, preferencialmente, escolha um boleto bancário ou cartão de crédito. A sua média na prova, nas provas, na verdade, a média deve se manter igual ou superior a 50, para que você possa receber o seu certificado. Então, se numa prova você tira uma nota abaixo de 50, você pode, numa prova seguinte, tirar mais para poder equilibrar, porque é a média, né? É a média que deve ser igual ou superior a 50 para você receber o seu certificado. E nosso certificado é válido em todo o território nacional. Então, acesse newmexico.com.br, unidade 6, aula 6, para você encomendar a sua prova, tá? Eu também vou deixar o link direto para o local de encomenda da prova na descrição do vídeo, tá? O link direto é no blog Provas e Apostilas, né? Que é ali que eu arquivo todos os materiais e provas, né? Da Cursos Online 2010, tá? Don't forget to subscribe Lina Ribeiro Channel on YouTube. E se você acha que alguém pode se beneficiar também desse curso de inglês, compartilhe esses vídeos, né? Com seus amigos. Vocês vão me ajudar e ajudar também quem vocês acham que precisa desse conhecimento, tá bom? Então, bye bye, see you later!